Depois da Coreia, achei que estivesse acabado, mas a Irons me deu algo no que acreditar. Uma coisa é aproveitar a porta aberta. Depois, você tem que provar que merece estar lá. Tive a minha primeira chance dois meses depois. Há apenas 12 horas, o primeiro-ministro nigeriano Samuel Abdoi foi capturado enquanto estava em uma convenção internacional de tecnologia em Lagos. Acreditamos que seja coisa da KVA, uma organização terrorista anti-Ocidente, fundada por ex-separatistas chechenos. A localização e a verdadeira identidade do líder, codinome Hades, permanece desconhecida. Embora o motivo não seja claro, essa ação bate com uma série de ataques ousados atribuídos a KVA ao longo dos últimos anos. A sua missão é encontrar-se com forças da nação anfitriã sob o comando do Capitão Adjani e realizar o resgate imediato do primeiro-ministro. Esses amadores acham que sabem como resgatar reféns. Vamos mostrar a eles como se faz. Estou te esperando, novato. É, aguenta um instante, tá? Ainda não sincronizou. Ok. Agora foi. Essas coisas são bem impressionantes. Nossa. Tenta não se apaixonar pelos brinquedos. Ainda dependem do soldado que os usa. Chideon, estão posicionados. Prontos para começar a operação no seu sinal. Entendido. Vamos cair em cinco minutos. Tenta não nos deixar morrer, tá novato? Fala aí, pessoal. Aqui é o Venue Extreme, continuando a nossa série do Call of Duty, Advance Warfare. Galera, quero lembrar que essa nossa série está em 60 frames por segundo. A qualidade está qualidade de cinema, velho. Coloque em tela cheia 720p ou então 1080p. Eu estou controlando a mosca, será? Eu não estou controlando não, mas nós somos a mosca. Ó, vamos marcar eles. Os caviás são os terroristas, galera. Que destruíram aquelas bombas, os reatores. Reatores nucleares. Nossa, tem muita gente do caviar. Olha o ministro! Tá, eu estou movendo a mosca. Só que eu estava movendo um pouquinho só. Eu vou botar a mosca no cara, não dá. É, dá pra... é limitado. Vamos ouvir. Nossa, velho. Eles estão falando tão baixinho. O áudio da mosca é muito ruim, galera. Beleza, Guilherme. Copiando Atlas 2.1, você tem permissão de ataque? Todas as equipes, sinal verde, sinal verde. Feliz minutos para a fase alfa. Se atacarmos agora, eles vão matar o primeiro-ministro. Vão matá-lo mesmo assim. Vamos escolher a nossa arma. Fiquem juntos. Já é. Qual que eu gosto mais? Essa aqui? Ball 27. ASM. Não, eu quero ir com a ball. Espera aí. Essa. Galera, lembrando também que esse aqui é o segundo vídeo do dia. Já é. Vamos mandar então a nossa mensagem. Galera, o segundo vídeo do dia vai sair todo dia às 4 horas da tarde. Nossa. Nosso exo-esqueleto é fortão mesmo, para arrebentar uma porta dessa de blindada. Tá, não se preocupe, eu não vou atirar não. Eu sou doidão, mas... Eu espero. Beleza. E para a galera que está falando, ah, o Veno não vai terminar a série. Vou terminar sim, porque eu sou maluco. Caraca, pensei que eu tinha vindo para cá à toa. Exército nigeriano, entregue-se imediatamente. Ninguém se entrega para o exército da Nigéria, velho. Como é que eu subo? Como é que eu subo? Como que eu ligo a... A adesão magnética? Ah, eu venho para esse canto aqui. Beleza, ajustando as luvas. Vamos lá. A gente, o nosso braço podre está ali. Nice. Naquela janela, as luvas não vão grudar nela. Ah, moleque. Parecendo que eu estou me sentindo um Homem-Aranha. Ou então, o próprio Veno. Melhor aqui. Prepare a carga muda. Eu pego. Já está no lugar. Beleza. Ih, cara. Vamos cair todo mundo. Vou cair já matando, hein? Que eu sou maluco. Cadê o resto? Só tinha um? Cara, esse Call of Duty está muito bom. Geralmente as histórias costumam ser ruins, mas a cinemática dele está muito fera, meu. Muito boa. Limpo. Vamos dar uma olhada. Mitchell, Joker, é com vocês. Eu desarmo o alarme daqui porque eu sou fera. Isso é o quê? Pulso harmônico. Lê biodensidade através de qualquer coisa. Pulso harmônico. Que interessante. Fora do show. Mitchell, você é o nosso. Já é. O reconhecimento mostra quatro caviais no recinto, Marcos. Vamos eliminá-los todos juntos ao seu sinal, Mitchell. Já é. Pera aí. Deixa eu ver. Dois. Cadê os outros? Dois. Tem um ali, não tem? Calma, velho. Os reféns foram mortos. Caraca, não estava dando para eu marcar os caras? Beleza. Um. Dois. Três. Tem um aqui. Quatro. Quatro. Pronto. Hehehe, rapá. Eu queria ver na arquia. Alvos eliminados. Isso aí. Ficam tranquilos como estilo. De boa na lagoa. Eu quero encontrá-lo. Cadê ele? Ah, tá aqui o doidão. Eu te libero, velho. Que eu sou... Sou bonzinho. Tecnólogos. Tecnólogos. De que cor? Não, galera. Mitchell. Sai, 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 sai. Ambiente escuro demais, hein? Dois. Um. Temos transmissão de vídeo de um caminhão branco da Independência indo para o sudoeste da sua posição. Já é, tranquilo. Tranquilo que eu estou indo para lá. O pessoal deve ficar bolado. Se bem que estão da Nigéria, não ficam bolados com nada, não. Hora do rush, mas a gente passa no meio. Ai, caraca. Susto. Saia de cima da via. Alvos em cima do ônibus com RPG. Já vi, já vi. Manda uma granada de ameaça. Granada de ameaça. Vai. Ah, eu pensei que dava para matar pela... Beleza, vamos matar aquele que está lá em cima. Overdrive, peraí. O que é o Overdrive? Ah, já sei o que é o Overdrive. É isso aqui, ó. É a câmera lenta. Já era, Playboy. Headshot. Ali. Bota a cara, bota a cara. Cadê? Por que eu tenho que usar o Overdrive e vocês não usam de vocês? Queria matar alguém descendo, velho. Estou ficando sem munição, hein. O negócio está ficando fácil para a gente, não. Nossa, velho. Vamos jogar uma granadinha. Droga, eu joguei granada de inteligência. Foi até bom estar vendo esses caras aqui atrás. Foi até bom estar vendo esses caras aqui atrás. Inimigos perto das lojas. Nice. Tinha um aqui. Nossa, velho. Tem muitos inimigos. Ali. Nossa, enquanto eu estou mirando, eu não consigo falar, galera. Desculpa pelo tempo, pela pausa. Nossa, lá um cara com RPG. Temos que eliminá-lo. A gente tem que eliminar sempre os caras que estão com RPG, velho. Beleza. Ali é, lembra, mas não foi fácil, não. Mas vamos ficar por aí. Beleza. Meio quilômetro. A gente faz esses 500 metros a pé. Opa. Quem está atirando, meu Deus? Meu Deus. Ah, está ali em cima. Por que meus parceiros não matam ninguém? Droga, jogaram uma granada de alta voltagem ali, ó. Cadê? Bota a cara. Droga, para que eu fiz isso? Eu não queria usar isso. Dei mó limpo. Será aquele carro lá é inimigo também? Vocês são burros, né? Fala no meio da guerra com o carro. Para todo mundo ver que vocês chegaram. Está certo. Só que não. Nossa, eu gostei dessa arma. Eu vou matar agora pessoas com essa bazuca. De plasma. Obrigado, velho. Nossa. Droga. Não deu nem tempo de eu ver onde que eram as escadas. Vou trocar de arma que essa arma aqui não vale nada. Virou para a direita. Beleza. Sobre as escadas. Nice. Quero ver ele me matar agora. Caraca, o jogo está lindo, velho. Ação do início ao fim. Desculpa, velho. Vai ficar perdendo tempo lutando? Vou pegar outra arminha aqui, galera. Só para a gente testar. Tá, a torreta é blindada. E aí? Eu matei um civil ali sem querer. Como que eu vou flanquear? Calma, velho. Eu estou tentando. Droga. Não tem nem como. Espera que eu estou tentando, vi. Nossa, que susto que eu levei. Estou tentando, velho. Me deem cobertura. Obrigado. Obrigado. Vocês não me dão proteção? Tá, e agora? Morre, maldito. Claro que foi. Eu sou o cara que mata o pessoal das torretas. Beleza. Beleza. Subir os contêineres é fácil. Subir os contêineres é fácil. Ou é muros, isso. Boa. Cada vídeo está ficando gigante, que eu sei, galera. Mais de vinte e poucos minutos. Atravessa a rua. Deixa eu matar os inimigos primeiro. Vou atravessar a rua e levo um tiro na cabeça. Para ficar esperto. Nossa, chato, velho. Pode deixar de ser bobo. Nossa, velho. Está me enchendo a paciência. Mandando me atravessar a rua, porque eu estou na travessa. Beleza, eu vou atravessar a rua. Não estou aguentando mais esse cara falando no meu ouvido. Eu não quero atravessar e morrer. Vou depois desse táxi. Vamos. Beleza, atravessei. Pronto. Porque os inimigos vieram então também. Nossa, tem cachorro. Doberman, é sempre Doberman. Oi, cadê você? Vai abrir para a gente? Beleza, deixa eu trocar aqui e pegar uma K-47. Olha essa arminha aqui. Ah, não, é que eu estava. Espera. Beleza. É o caminhão branco. Estou vendo. Nossa. Passou ventando. Nossa. Beleza. Eu quero ver o ônibus acompanhar o caminhão. Vamos pulando, vamos pulando, galera. Derruve aqueles utilitários. Que utilitários? Será que tem carros? Gideon, perdemos você de vista. Perseguindo o alvo pelo sul na autopista. Encontre um veículo e me sigam. Entendido. Eu não estou vendo quem está me tirando. Ah, ali, ó. Ai, vocês não são bons? Bota a cara aqui com a benarquia para tu ver. Puxa, 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 me puxa, velho. Não preciso puxar não, que eu sou maluco. Droga. Beleza, galera. Vamos ver se agora a gente consegue. Nice. Apertar o x agora quando ele for vir. Para a gente ficar de boa na lagoa. Tranquilo, como estilo. Beleza. Vamos subir, vamos subir. Peraí, deixa eu esfarelar o pneu dele. Furei o pneu dele? Acho que furei. Droga, pular para cima. Nice. Cara, a gente conseguia quebrar um carro blindado com esse exo-esqueleto. Nossa, bateu no poste. Que droga. Xim, volta, volta. Beleza. É muita habilidade para uma pessoa só. Caraca, eu sou o cara. Cadê o helicópterinho? Vem cá, helicópterinho. Vem cá. TV Anarquia, rapaz. Beleza, a gente tem que ir pulando de ônibus em ônibus, não é isso? Nice. Não é? Eu tenho que fazer o quê? Ah, tem que subir aqui. Ei, rapaz. Meu Deus. Vai, vai. Já era. Matei os dois, velho. Eu sou muito bom. E agora? Ah, o... O cara está dirigindo ali. Meu Deus. Beleza. Deixa eu nadar para aqui agora. Beleza. Vamos abrir. Ah, maldito. Sai, refém. Isso. Agora para onde que eu vou, meu Deus? Ah, beleza. Eu fico segurando a porta para ele sair. Beleza. Vamos embora. Vamos embora. Vamos sair daqui. O que é que é essa água profunda? Nossa, que rio fundo. Olha lá os tubarões lá em cima. São golfinhos. Estou morrendo. Estou morrendo. Caraca, eu pensei que ele é morrido. O serviço só acaba quando eu disser. Ah, por favor, me diga que ele está vivo. Relaxa, ele está respirando. Dá um soco no peito dele. Eu acho. Mas que merda querem com esse cara? Não sei, não interessa. É coisa dos chefões no QG. Está recebendo pelo que paga, Jane? Entregaram exatamente como prometido. Bebida por minha conta. Aí sim. Uma falta de uvo, por favor. Nós estamos sempre bem, velho. Mais uma missão cumprida. Beleza, galera. Esse foi o nosso vídeo. Nosso segundo vídeo da tarde. E eu espero que vocês tenham gostado. E estejam gostando da qualidade do vídeo em 60 frames por segundo. Beleza, galera. Se puderem apoiar essa série, deixem um gostei. Que isso deu bastante. E eu agradeço. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que assistiram. Um grande abraço. Fiquem bem.